Essa é uma época maravilhosa que todo mundo gosta, que é o São João. E no São João existem comidas perfeitas, como por exemplo a canjica, o milho, amendoim. Mito! A canjica não vai aumentar a produção de leite materno. E a cerveja preta também não vai aumentar a produção de leite materno. É tudo mito. Então os fatores vão se influenciar na produção de leite materno, como por exemplo o estresse. Uma mãe estressada, com raiva e debilitada, ela vai se influenciar. Quanto mais o bebê sugar, quanto mais o bebê mamar, mais haverá a produção do leite materno. Existem dois hormônios que estão ligados diretamente à produção e à ejeção do leite materno, que é a prolactina e a ocitocina. Pesquisas indicam que amamentar reduz o baixo astral. Alimentar-se bem e, claro, amamentar com tranquilidade vai influenciar sim. Comer canjica, comer milho, amendoim, em doses regulares, não exagerando. Amém. Amém. Amém.